Oi gente, tudo bem? Fala aí. E aí gente, tudo bem? Esse vídeo é para falar das nossas impressões depois de uma semana aqui. Só que primeiro eu vou tentar resumir o que a gente está fazendo aqui para tirar a dúvida do povo. A gente veio para ficar dois meses com visto de turista e a gente vai fazer quatro semanas de curso na Hartland, curso de inglês, para dar uma avançada no inglês, coisa que a gente não estava conseguindo no Brasil. E a gente também está procurando vários cursos gratuitos, que depois eu também vou falar disso em um outro vídeo, tá bom? Então vamos fazer um resumo da semana. Nós embarcamos no Brasil quinta-feira, dia 22, e chegamos aqui na terça-feira, dia 23, já à noite. Então na sexta-feira a gente não fez nada. No sábado a gente foi com a nossa amiga, a gente está na casa de uma amiga. A gente foi no mercado comprar algumas coisas assim para comer. E passamos no Dolarama também, mostrei para vocês. E mais o quê? Aí depois da tardezinha, que estava chovendo de manhã, a tardezinha parou a chuva, a gente deu uma volta pelo bairro, também mostrei para vocês. E a noitinha a gente foi numa sorveteria perto. Não gostei de sorvete. Sorvete de abóbora. Tudo aqui é de abóbora, gente. Torta de abóbora, sorvete de abóbora, um monte de coisa que tu vê de abóbora. No mercado tem umas abóboras enormes assim, por causa do Halloween. Halloween está chegando, tudo de Halloween agora. Aí no domingo pela manhã a gente foi na igreja, Church of the Rock. A língua trava. E voltamos na chuva, também mostrei para vocês. Aprendemos a lição de sempre levar o casaco. Mesmo que esteja sol, hoje está sol, aqui no sol a gente consegue ficar com o casaco tranquilo. Mas está ventando, acho que vocês conseguem ver lá balançando a árvore, né? Ah, então sempre levem um casaquinho com vocês e saem de calça e sapato fechado. Não saem na chuva. Ah, é. Se você sair na chuva, leve um guarda-chuva. Porque a chuva não é gelada. O problema aqui é o vento. É o vento. Aí a noite no domingo a gente foi num restaurante japonês, aquele que você come tudo que... A noite não. A tardinha. A tardinha, é. Mais cinco horas. É, mais cinco horas. Aí aquele que você come tudo que você pode comer. Foi 26 dólares. Fora as taxas, né? Que tudo aqui que tu... Não tinha quantia chance. É porque quando a gente come no Brasil, a gente perde tudo que tem em quantia. E espero que o vento não esteja atrapalhando. Ai, que droga. Aí foi 26 dólares pra cada um. Se não converter, é bem barato. Se converter, acaba saindo quase o mesmo preço que a gente paga no Brasil. É. Se agora, pra quem mora aqui e recebe em dólar, poxa, é super barato. Ou se no Brasil, um rodízio japonês por 26 reais, seria maravilhoso. É. Onde a gente mora, a gente ainda encontra rodízio japonês por 60, 59, 90, né? Promoção. Promoção. Pra mocinha também. Aí na segunda-feira, de manhã a gente foi no centro, porque a gente queria passar logo na escola, na Heartland, pra saber como é que funcionava. E a gente tá assim com um olhinho meio japonês por causa do sol na nossa cara, mas se a gente vira ao contrário, vai ficar muito escuro. Aí a gente também foi no Manitobo Start, porque eu fiquei na dúvida se o curso de inglês grátis já era no Manitobo Start ou se era no Migrate Center. Aí a gente foi lá, mas só que não era lá, era no Migrate Center. Aí a gente foi no Migrate Center e fizemos uma ficha e a mulher deu um cartãozinho pra gente. Eu acho que eu mostrei em algum vídeo, mas eu ainda não publiquei o vídeo. Só que a parte do inglês tava fechada, só abre a partir de terça-feira. Aí ela pediu pra gente voltar terça-feira. Só que a gente como não sabia como é que seria a aula, a hora da aula, a gente foi de manhã na terça-feira. Então deixa eu terminar a segunda. Aí na segunda a gente foi no centro, a gente andou o dia inteiro praticamente. Andamos muito. A gente, assim, já conhece o Unipeg todo, o downtown todo, assim, num dia só. A pé. A gente achou um negócio que era um jardim chinês, né? É. A gente tirou umas fotos. Passamos de frente ao Red River, fomos na Heartland, no Migrate Center. A gente ainda foi num lugar lá que é do Provincial de Manitoba. A gente foi lá também. E no final de tudo a gente foi no The Force e andamos lá também, muito lindo. Eu também filmei, ainda vou fazer, ainda vou editar o vídeo. E nesse dia, depois a gente foi pra casa de ônibus sozinhos. Porque quando a gente foi, a nossa amiga levou a gente, que ela trabalha no centro, ela deixou a gente lá, largados e pelados. Mentira, pelado não. Nesse frio não dá. Mas a gente passou um pouquinho de frio, né? Porque tava ventando, nossa, na segunda tava ventando muito, o tempo ainda tava nublado. Aí fomos embora de ônibus, tranquilão, ônibus do centro. Menos de 20 minutos a gente já tava em casa. No horário de rush. No horário de rush. E, mas o quê? Terça-feira, vamos para terça. Também fomos de carona pro centro. Fomos largados lá também. Aí a gente foi já direto no Migrate Center, pra ver a questão da aula. Aí a gente fez tipo um testezinho, né? Pra ver o nível de inglês, qual turma que a gente ia ficar. Aí Rodrigão ficou no beginner. E eu fiquei um pouquinho depois do beginner. Tipo que beginner é bom, né? Rodrigão ficou no beginner. Ué, tudo é bom, é de graça, é bom. É verdade. Aí a gente pegou uma turma pro mesmo dia, só que era 5 horas. A dele era 15 pra 5, a minha 5 horas. E a gente ia ficar rodando na cidade de novo, aí tava cansado. Só que a gente ainda tava sem internet. Então ficamos rodando, procurando no lugar que tivesse internet, pra falar com a minha amiga, que a gente ainda tava sem chave. Que a gente não podia ir embora. Ia ficar trancado lá de fora, não adiantar nada, né? Aí a gente acabou fazendo um plano, só de dados pro celular, um pré-pago. Na MTS. Foi 30 dólares por mês. Só que assim, o primeiro mês, você compra o chip, então o chip já vem com os dados. Você não precisa pagar os 30 dólares no primeiro mês. A gente pagou só 10, que no final saiu 11 e pouco por causa das taxas, né? 11 e 30, eu acho. Aí a gente conseguiu falar com ela, pegamos as chaves, fomos para casa. E depois, quando deu a hora, a gente foi pro curso. Legal. É só conversação no IMEI 800. Pelo menos, eu acho que pra quem tem visto de turista, é só conversação. E uma vez por semana, mas tá muito bom. E só isso. Aí, só isso na terça, né? Na quarta-feira, a gente ficou em casa de bobo de manhã. Depois a gente veio andar aqui nesse parque. Deixa eu tentar dar a volta pra gente aqui. Aqui também filmei pra vocês. Botei uma live no Facebook. Facebook. E depois, a gente é maluco, né? Porque a gente rodou o parque todo. Quer falar? Fala aí. A gente quer falar, não. Eu sou um elemento secundário. É. A gente andou aqui pra caramba. E depois a gente resolveu ir no Walmart. Nossa. Templeton. A gente pegou uma rua chamada Templeton. Templeton aí. E... Mais ou menos uma hora andando. Pra comprar uma camiseta. Mas a camiseta era maneiro. A gente queria pegar o ônibus. Mas a gente ficou assim. Pô, mas a gente vai gastar dinheiro. Vamos economizar. Deixar o dinheiro pra ir pro curso. Ah, sim. Voltando na segunda. Segunda-feira. Não. Na terça. A gente foi na Shoppers. Que é uma farmácia aqui grande. Parece um mercado. Tem em vários lugares. E a gente comprou o ticket mensal. Pra outubro já. Bus Pass. É, porque não valia a pena comprar o de setembro. Porque o setembro já tá acabando. Aí a gente comprou. Cadê? Pega aí. Pega aí. Quanto eu vou falando. Aí a gente comprou. Vale pro mês inteiro. Você pode andar à vontade. Por isso que a gente tá economizando. Essa paradinha aí. Chega mais aqui. Eee. Aí esse serve pra outubro todo. A gente pode andar. Só mostrar. Não pode ser roubado. É. Cuidado pra não perder. Não tem o nome. Não tem nada. E uma outra pessoa pode usar. Isso aqui é à vontade. É. Isso aí. Isso aí. Foi 88. A gente tá meio que preocupado. A gente meio que não tá preocupado com roubo aqui. É. Foi 88 dólares e alguns centavos. Sai mais. Saiu. Saiu. Mais vantagem. Que tipo. Você colocar uma passagem. Ida e volta. Eu calculei 22 dias. A passagem aqui é. 2 e... 2 e 65. Você pagar. Assim. Botar o dinheirinho lá no Amazon. Eu calculei que dava mais de 100 dólares. Dava uns 110 por aí. E o cartãozinho saiu 88. Uns quebrados. É mais a vantagem. Você pode usar a vontade aqui. Falando do ônibus. O ônibus. Você tem. Tem que ter o dinheirinho. O dinheiro certo. Alguns ônibus. A gente. Um ônibus. A gente entrou. Com a nota de 5. E as moedinhas. E o cara falou que não aceitava a nota de papel. Aí a gente teve que pegar o próximo ônibus. Aí você dobra a nota bem dobradinha. E bota no buraco lá. E bota as moedinhas no outro buraco. Aí ele te dá um papelzinho. Eu também mostrei em algum vídeo aí. A passagem. O ticket mensal é 88,55. 88,55. Aí você mostra um papel. Você ganha um papelzinho. Quando você paga a passagem lá no ônibus. Você ganha um papelzinho. Que é o transfer. Então você tem uma hora e uns pouquinhos. Para poder pegar outro ônibus. A gente fez isso já umas duas vezes. Já usou isso. Mas aí a gente resolveu que a gente vai esperar. Virar outubro para poder andar de ônibus de novo. Porque senão a gente vai gastar muito. Porque nós. Cada vez que a gente anda. A gente vai poder andar à vontade. Aí a gente vai com a necessidade toda. E vocês vão com a gente. Aí na terça-feira. Voltando na terça-feira à tarde. Aí a gente foi para o curso. Conversação. Muito legal. Na minha turma tem cinco brasileiras contando comigo. Aí. É assim. É bem diferente. O professor me dá um tema lá. Eu tive um pouco de dificuldade de entender o professor. Mas. A gente vai caminhando. E depois a gente foi embora para casa. Aí na quinta-feira. Que quinta-feira foi ontem, né? Hoje é sexta. Ontem foi quinta. Sexta-feira a gente. A gente foi na outra escola. Da igreja. É. Mas antes a gente tentou. A gente ia vir aqui no parque de novo. Só que aí a gente viu o sol, né? Malandreado. Hoje está bom. Porque na quarta-feira. Quando a gente veio aqui. A gente sentiu calor. Então eu falei assim. Vamos botar uma bermuda. Uma camiseta. Tá bom. Não. Eu ainda trouxe um meu casaquinho. Esse aqui. Mas aí a gente andou um pouquinho. Em cinco minutos. Aí a gente. Achou que estava frio. E resolvemos voltar. Aí para variar. A gente foi no dolarama de novo. Só em uma semana que a gente já foi no dolarama três vezes. Seis dias. Três dolaramas. Aí voltamos para casa. E ficamos com preguiça. A gente nem ia no curso. Mas a gente descobriu um outro curso numa igreja. Que também é gratuito. Mas aí a minha amiga. Ia no centro. Levar a filha dela. Cinema ou na biblioteca. Cinema ou na biblioteca. É. Aí ela deu a carona para a gente. Só que essa igreja é muito longe de onde a gente está. Se a gente for de ônibus. Tem que pegar dois ônibus. Aí eu não sei se a gente vai voltar lá não. Talvez a gente saindo do centro. Seja mais perto. No dia que a gente sair da Hartle. A gente vai direto. Mas não tenho certeza. E. Today. Nós estamos aqui. Falando com vocês. Esqueci de falar da loja de roupas usadas. Não. Ontem e segunda. Terça. Na terça-feira. Depois que a gente saiu do Migrate Center. A gente foi numa loja chamada Goodwill. Lá no centro mesmo. Tem muita coisa. É uma loja enorme. Também filmei para vocês. Também filmei. Mas é muito legal. Muito interessante. Tem um mercado também chamado Tiger. Que trouxe até os folhetos aqui. Mas eu vou. Acho que eu vou separar o vídeo. Porque já está bastante grande. Senão. Ficar chato de ficar assistindo. No Walmart. Um PS4 console. Custa 370 mil. Ou seja. Se eu receber um salário mínimo. Eu posso ter um Playstation 4 aqui. Impressionante. Tá. Rapidinho agora. Impressões. Primeiro. Impressões. Fala aí você. Mas fala mais alto. Eu viveria aqui. Mas assim. O que mais te impactou aqui? Organização. O ônibus. 20 minutos do centro até a casa. Mas aqui é uma cidade pequena. Eu acho que o tempo que ele gasta. Eu nunca vivi numa cidade pequena. O tempo que ele gasta para ir no trabalho no Rio. E acho que a gente dá a volta na cidade inteira duas vezes. A hora do rush. Helicóptero. Não ter montanha. É estranho você olhar o horizonte e não ver a montanha. É. É estranho. Na compensação o pôr do sol é... Very beautiful. É. O parque. É muito grande. É muito bonito. É limpo. O preço das coisas é barato. Se você não converter. E... Os parquinhos das crianças. Eu sempre penso na minha filha. E aqui é incrível. Eu fico imaginando como ela é curtíssima. É. Eu vou falar da minha filha. E você. A educação das pessoas. Friendly peoples. A gente está vindo assim. Se vem uma pessoa na nossa direção. Ela já vem assim. Falando. Hello. Abandonando a cabeça assim. Ou então. Se passar muito perto. O PR pede desculpa. Sorry. E os carros. Gente. Ah. O carro não quero nem falar. Senão eu vou ficar o vídeo inteiro falando de carro. Não. A gente está vindo assim. Sei lá. A gente está. Tem uma pista assim. E aí a gente está chegando perto. O carro já para. Emocionante. Assim. Se não for a estrada. A rodovia. Porque lá. Tem um sinal de trânsito. Mas tipo assim. Você está atravessando uma rua comum. O carro. Você está vindo ainda longe. Dá tempo dele passar. Você pode ter a intenção de atravessar. Que ele para. Ele para. E fica te esperando. Eu fico assim. Rodrigo. Vamos. Senão ele vai ficar ali toda a vida. E aí a gente vai se correndo. Para não ter que o carro ficar parado muito tempo. Porque eu não estou acostumada com isso. É uma sensação que dá. É perigoso ir para o Brasil assim. É. Pode morrer. Se você acostumar com isso. Aí depois no Brasil. Você acha que os carros vão parar para você. Nem com sinal fechado eles param. Imagina sem sinal nenhum. E fora os carros também. Só Mustang GT. Tu vê. Na casa dele. Aqui só tem carro importado. Engraçado. É. É. Tá. Continuando. Muitas áreas verdes. Isso é muito bom. A qualidade do ar fica melhor. É. Sei lá. Toda rua que tu vai tem área verde. Todo lugar tem um parquinho. E não é uma pracinha igual que tem. Pelo menos perto da minha casa. Né. Mas no Rio. Assim. Quem mora na Zona Sul. Pode desfrutar um pouco mais dessas áreas verdes. Assim. Mas aqui. Em qualquer lugar. Pelo menos as áreas que a gente passou. Todo lugar tem. No centro da cidade. Já falamos. No centro do Rio. No centro aqui. Tem área verde que você pode passear. Pô. The Forks é praticamente no centro. É um parque. É um parque lindo. Lindo. A comida. Voltando na comida. Acho que você falou de comida. Vou falar agora de comida. Ah. A comida. Aqui tem comida de tudo quanto é lugar do mundo. E a comida canadense mesmo. Eu acho que é só a batata. A poutine. A poutine. E o cachorro-quente. É o cachorro-quente. Tem comida de vários lugares. Principalmente a Ásia. É. E mais o que. E assim. O preço é razoável. A gente. Como a gente veio. Converter. Com real. A gente recebeu em real. A gente não tá achando tão barato. Mas assim. Se comparar. Uma pessoa que ganha um salário mínimo aqui. E uma pessoa que ganha um salário mínimo no Brasil. O poder de compra aqui é muito maior, gente. Muito maior. Como eu falei. O cara ganhando um salário mínimo aqui pode ter um play. Acho que é como se a pessoa no Brasil ganhasse os quatro salários mínimos. Assim. O poder de compra aqui. De quem ganha um. E assim. Outra coisa também que a gente vê muito. Como isso em fazer compra? Muito indiano. Na cidade. Muito asiático. Canadense. Acho que. Porque a gente tá num bairro não tão no centro. E a gente anda bastante na rua. A gente vê muita gente que. Eu creio que seja canadense. Porque as pessoas falam assim. Ah. Tem dificuldade de encontrar canadense. Eu acho que em downtown. Tem muita gente que vem de fora. Vai tudo pra lá. E aí a gente vê mais. É. Coreano. O pessoal das Filipinas. Tem muita gente das Filipinas. E. E. Indiano. O pessoal com aquele esturbante na cabeça. Vê demais aqui. Acho que é isso, né. Tem mais alguma coisa pra falar? E moraria aqui com certeza. Demais. Demais. Muito bom. Apesar do frio. Porque a gente tá no outono ainda. Mas nada. Que se morra. Hoje tá sol. A gente tá no sol. E tá sem casaco. Mas tá ventando frio. O vento é frio. Mas no sol é tranquilo. Uhum. Se for pra som. E. Acho que é só. 20 minutos já. Fechou. Tá bom. 20 minutos. Caraca. Bye bye gente. See you later. Tch. um. Tch. Tch.